Olha pessoal, a gente vai conhecer agora a história do João Costa. Ele é filho de lavradores e de pais analfabetos e hoje está formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe. Ele transformou a vida dele e agora tem como desafio transformar a realidade das pessoas que estão ao seu redor. É no carro da prefeitura que João segue para o trabalho. 15 quilômetros até o povoado Monte Coelhos, em Tobias Barreto, região centro-sul de Sergipe. Entrar no posto de saúde como médico era o que esse jovem de 24 anos sempre sonhou e agora realiza. Bom dia pessoal! Bom dia! O filho de pais analfabetos, criado na roça, com todo tipo de carência, entrou na Universidade Federal de Sergipe num dos cursos mais disputados. Se formou médico e virou doutor João Costa. De onde eu vim, é uma pessoa negra, pobre, de uma família grande, lavradores, que não tem a condição financeira para se manter minimamente. E imaginar que eu seria médico um dia, e tão jovem assim. Mas Deus sabe o que faz e eu aproveitei as oportunidades e corri atrás. Primeiro paciente, por favor, o senhor Antônio. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tem sido assim há quase um mês, das oito da manhã às três da tarde. E todos os dias, a mesma dedicação aos pacientes. Em média, são 26 por dia. No primeiro dia, fiquei, não, o médico entrou no coração de todo mundo. Achei ótimo mesmo. Antes do João, era um cubano do programa Mais Médicos, que atendia aqui a comunidade. E todos, pacientes e funcionários, estavam apreensivos, desconfiados com a chegada do novo médico. Mas desde o primeiro dia de trabalho, o doutor João Costa virou o xodó do posto de saúde. É uma maravilha, ele está de parabéns. O nosso município está de parabéns, ter um médico tão dedicado quanto a gente tinha. E aí veio agora o doutor João Costa, assim, maravilhado. Se dedicando à nossa comunidade, que isso é o que a gente precisa. Não só o sucesso de ter um bom médico, mas de uma pessoa que se entrega à comunidade com simplicidade. Para os colegas, o novo médico foi uma grata surpresa. A população aceitou muito bem o João, ele trabalha muito bem em equipe, que é fundamental na atenção básica, né? Essa interação de equipe. E graças a Deus, eles estão saindo muito bem. João fala a mesma língua de todos aqui. Conhece bem a realidade de quem vive em povoados e tanto precisa da atenção básica. Por isso mesmo, toda hora tem alguém expressando por ele muito carinho. Com certeza, o pouco tempo que o senhor está atendendo em nossa comunidade, já ouvimos, assim, as pessoas comentarem da felicidade, do atendimento. Porque estamos mesmo precisando de médicos que contem nossa história, que conheçam nossa história, que olhem no olho do nosso povo. Doutor João conta que a ficha ainda não caiu. A formatura, o trabalho que sempre quis, tudo é muito novo. Intenso e reconfortante. Bata aquele nervosismo, né? População nova, pocho novo, equipe nova. Será que vão gostar de mim? Será que vão me receber? Mas eu acho que eu estou conseguindo fazer o meu trabalho e atender a população dignamente, que é o que eles merecem, né? E esse doutor João que a gente vê agora, quer fazer muito pela família, pelos pacientes. Tem planos, metas. Eu quero me estabelecer aqui, no povoado Monte Coelhos, que é o Instituto Bias Barreto, e seguir em carreira no Más Médicos, e estudar para sempre me atualizar. E, se Deus quiser, quero ajudar a minha família, melhorar a minha casa, reformar a minha casa, comprar um carro para ajudar no meu trabalho e fazer o meu melhor. Vestir o jaleco todo dia é meio que fosse um troféu, né? Tá lá, doutor João Costa. É um troféu diário que eu vejo e eu agradeço a Deus todo dia por isso. E é com a sua história inspiradora, de força de vontade, de realização e, mais que tudo, de amor ao próximo, que a gente encerra essa primeira edição do ano do SA1, desejando para vocês, mais uma vez, um feliz ano novo e dizendo que amanhã a gente tem encontro marcado no horário de sempre. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho